Eita que temperamento moça, gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas, ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração da offline, já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade, tá jogando bunda ao sol do GM no baile É que já tô na dessa mina, que mina delícia, faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia, faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope GM faz você errou aí na sua cintura, coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão canta, ela vem rebolando Ela vem rebolando, eu vendo a tarde olhando GM faz você rebolar aí na sua cintura, coloca balanço Junto o tubarão canta, essa base encaixa, ela vem rebolando Ela vem rebolando, ela vem rebolando E tá aqui temperamento moça, gosta de holofote, então joga popa Sabe do seu valor, então com ela é pouca E tá aqui temperamento moça, gosta de holofote, então joga popa Ela tá com os prato e o resto que se foda Ela pula o can que o coração tá offline Já conheceu a mãe de sofrência, tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra boa cidade Tá jogando bunda ao som do GM no baile É que eu já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope GM, faz você rebolar e na sua cintura coloca balanço Se esse beat encaixa e o tubarão canta, ela vem rebolando Ela vem rebolando, eu vendo a tarde olhando GM, faz você rebolar e na sua cintura coloca balanço Junto o tubarão canta, essa base encaixa Ela vem rebolando, ela vem rebolando Ela vem rebolando Esse boom vai notar com a keinen É esse boom vai notar com a baila Esse boom vai notar com Em rebolando, ela vem rebolando Yeah,妳 tem que levar Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigos meus me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormindo eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé que eu tô indo atrás Passa as adeus Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé que eu tô indo atrás Passa as adeus Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé que eu tô indo atrás Quando eu tava sozinho, eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos, mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Pai na fé, que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Pai na fé, que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Pai na fé Pai na fé Que eu não choro mais DJ GM DJ GM DJ GM DJ GM Pai na fé, que eu não choro Criticava e hoje foda Quebra o fã Congelado, mano Põe a misterda Misterda Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada né Hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou E eu jamais esqueci Tá no topo com a vida mudada Tá no topo com a vida mudada né Pau Hoje eu tô bem melhor Pau Hoje eu tô bem melhor Olha os menor promissor Cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipid na mão Tem que ver o que o GM lançou Paga a vista e cancela a prestação Gostou na vista pra recalcar, deixou Tão em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente Tipo É E minha vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra num mundo de briar Vai Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Gosta bem mais que acostumado com o destaque Tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegar no Rebob Foco segue em liberdades Amigo de infância O bonde dos moleque Vê se acredita na ação A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse é cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Restante Love Talk É a Olímpia ou raridade 2-0-2-1 Pega a visão Como assim esse carro é seu? Essa roupa cara Cheia de dinheiro Eu não tô acreditando nessa sua versão não É o seguinte Me acompanha até o próximo DPA por favor Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breque Mas assim que eu me sinto vem Pousou na polo do Djoko Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta crochê do trem Perguntou se tem B.O. Já abrindo corró Calma aí me escuta doutor Afirmou que era envolvido Puxou viu que não é bandida Ainda constou que outro sou cantor Já olhou para uma cunhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada breca Com um sorriso de leve disse Claro que não, tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas é que preto e dinheiro incomoda O sistema é foda Já perguntaram os que lati da corda Paguei tudo a vista e nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado né Como que eu fiz pra poder conquistar Como elas ficaram tudo no meu pé Mais um fato que é certo nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado né Como que eu fiz pra poder conquistar Como elas ficaram tudo no meu pé Mais um fato que é certo nem vou explorar É o IUSB É o IUSB Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breco Mas assim que eu me sinto bem Pousou na polo do Djoko Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta crochê do trem Perguntou se tem BRO Já abrindo o Corró Calma aí me escuta doutor Afirmou que era envolvido Puxou viu que não é bandida Ainda constou que eu sou cantor Já olhou para a cunhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada breco Com um sorriso de leve disse Claro que não tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas o fato que é certo O sistema é foda Já perguntaram os que lati da corda Paguei tudo a vista e nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado né Como que eu fiz pra poder conquistar Como elas ficaram tudo no meu pé Mais um fato que é certo Nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado né Como que eu fiz pra poder conquistar Como elas ficaram tudo no meu pé Mais um fato que é certo Nem vou explorar É, passou batido mas não passou despercebido não hein ladrão Quatro e meia da matina Lá vai a Dona Maria Batalhadora, trabalhadora Boazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão Deu proteção, educação E protegeu dos perigos E falava pro olho Meu filho Maré calma no cá Fez o homem forte A vida é dura pra que é mole Quando o barco balança Sei que vários correm 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 E só fica os forte 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 Minha família forte 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 Graças a Deus Tá tendo condição Forte E só fica os forte 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 Minha família forte 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 Graças a Deus Tá tendo condição Forte Forte Seu Mat Tidi E o bravo tem nome Quatro e meia da matina Lá vai a Dona Maria Batalhadora Trabalhadora Doazinha e uma mulher E essa nem precisou dos seus 10 Ela que fez o vilão Deu proteção Educação Me protegeu dos perigos E falava pro olho, meu filho Pare a cama, nunca fez um homem forte A vida é dura pra quem amore Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, correm E só fica os forte, forte, forte Minha família é forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição E só fica os forte, forte, forte Minha família é forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ Metidi, e o brabo tem nome Solta o foguete na mão do menor Chama no peito, acelera sem dó O USP, USP, USP Aumenta o som E hoje nós vai barulhar tudão Tipo couro, já tô na visão Olheta a madruga com as loucas Não tô de touca A quarenta só pra chamar atenção Mas se eu acelero, eu quero ver que pega Conheço a quebrada na palma da mão Becos e biela Solta o foguete na mão do menor Chama no peito, acelera sem dó Vou consciente, mas sai da minha frente E fique ciente que eu quero causar Solta o foguete na mão do menor Chama no peito, acelera sem dó Vou consciente, mas sai da minha frente E fique ciente que eu quero causar Solta o foguete na mão do menor Chama no peito, acelera, acendor Vou consciente, mas sai da minha frente Fique ciente que eu quero causar Quero ver a quebrada barulhar Ah, 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 ah Faltam foguete por menor tu tá Ah, 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 ah Quero ver a quebrada barulhar Ah, 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 ah Solta um foguete por menor tu tá Ah, 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 ah Quero ver a quebrada barulhar DJ USP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? Aumenta o som Que hoje não vai barulhar tudão Tipo coro, já tô na visão Roleta madrugada com as louca Não tô de toca Tô no meu peão Na quarenta só pra chamar atenção Mas se eu acelero, eu quero ver quem pega Conheço a quebrada na palma da mão Picos e viela Solta o foguete por menor Chama no peito, chama no peito, acelera, acenda Vou consciente, mas sai da minha frente E fique ciente que eu quero causar Hoje eu vou com o Nike lançamento Hoje eu vou com o jacaré na blusa Hoje eu levo aquela mina loira Pra subir em cima da garupa, cê tá casado Amiga, eu tô com os parceiro Cê quer bebida, eu tenho dinheiro Pode pagar, combina com o maloqueiro chique A dois acordando de manhã numa suíte E eu Tô ligego com quem é da noite, né? Tô ligego com quem tá pousado O USP tá com os menor alé O que a normal sabe lá Mais uma vez, nós vai de inovação Aos menor alé, atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação De vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pega em mim Mas tem a proteção de Deus E não pega em mim Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir O mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Para as madrugas Tá em claro Batalha é sinistra em claro Batalha e não virei finado Hoje o crioulo vai de la costa Neto da Porsche Pirata aposentado O USP convocou os menorzão Festa clandestina hoje é bailão E as privê na comunicação Chacoalha o lolá e joga o bucetão Hoje eu sei que elas quieta No interesse mais cima Tá querendo se aproxima Dá o golpe da barriga Em cima dos moleques de SP elas querem fama Querem os vida loucos e da massa Com o borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta Em cima dos moleques de SP elas querem fama Querem os vida loucos e da massa Com o borracha encomendado da Colômbia Enquanto mato a larica da minha conta E aquela bola o marca Gucci Que eu via os playboy portar Hoje eu tenho a coleção E aquela naveira zerada que ele botava pra acelerar É o brinquedo de estimação E eu vou sem cap, sem placa, te quebra, nós raspa Pra eles pesadelo que é ruim de aturar Se no bolso tem peixe, certeza tem ronça Se patateno até os lobos guará Inovação na pista que o bonde raspa Nós tá no flash hoje só na casa das de raça Navegue aquele do bom que faz a fumaça Tipo CJ pra tu trapaça ativada Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles querem se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles querem se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar E a vida que um tempo foi sofrida Hoje deu uma mira bolada Não tinha, hoje eu tenho Sem crise, sem usar ninguém de escada E a Juliette reluzente e o brilho das minhas correntes Fez criar imagem de obsessão Naquela mina que um dia De fez a pessoa que eu era mente pura e claro do coração bom Hoje a Porsche corre e o croco da polo morte E os bico tá na pintura querendo me ver no chão Tua me envolve com a resaca de maldade Ser um pingo de proteiragem em falta de compaixão Eu sou pureza Que minha humildade sempre prevaleça Bata no auge Tem que trapar com a certeza de lealdade em cima do que acontece Essa pureza e minha humildade Ela sempre prevaleça Bata no auge Tem que trapar com a certeza de lealdade em cima do que acontece Tua me envolve com a mesma coisa Cabelinho na régua Elas bisa no pisante Fazer o que querida se nada é como antes Desacreditarem hoje até se impressionou A vida é uma roda gigante E hoje meu mundão girou, girou e girou Lembrei que não girou, ele capotou Hoje botei o crocodilo pra descansar Tô nos trajes de cria, de Nike esportiva Dentro da meca cinza Tô pronto pra decolar Só pra avisar, só pra avisar Só pra avisar E hoje, carro, cordão E os boot de Milão E hoje, carro, cordão E os boot de Milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real e o que é ilusão Tem que saber peneirar o que é de ruim e o que é de bom Tem que saber, tem que saber E hoje, carro, cordão E os boot de Milão E hoje, carro, cordão E os boot de Milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real e o que é ilusão Tem que saber peneirar o que é de ruim e o que é de bom Tem que saber, tem que saber DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer, entendeu filhão, entendeu filhão? Diretamente é, Responde Love Facts Responde Love Facts Responde Love Facts Da DJ DJ Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palmas, porque tá no café de pausa, este é a lingerie da Prada no Baby Doll, preferir ficar pelada só de lençol O fundo da Mercedes eu fiz de motel, tetão aberto e ver as estrelas do céu, não sou Papai Noel, mas se quiser te dou presente, então vem de Chanel, que é Luíva e Bubu ofende Sou camisa 10 e meu gramado é do verdinho, olha essa rosinha quer brotar no meu jardim, tipo jatinho, decola, pause, faz fumaça Não sou Airbnb, me alugue, quer ficar pousada, fala pras amigas que eu fiz gostoso, chamo na DM quando tem de novo Solicitação que nós recusa, trombinho de rime no gole de goiabusa Vou de bens, vou de bens, vou de bens, vai tá jovem, de nave nas nuvens, elas que sabem como eu enriquei, de gelo no sol enche pneu de trem Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma, toquita nunca pede pausar Mas que é lingerie da Prada no Baby Doll, preferir ficar pelada só de lençol Calma, 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 sabe tia que merece uma salva de palma, toquita nunca pede pausar Mas que é lingerie da Prada no Baby Doll, preferir ficar pelada só de lençol Trinta K na Mac, GM na Ledota, Rambo no Piúca, as Cavalas e as Carenatas Mas não vende de quilos, só vende de toneladas, pula na piscina, depois faz um lapelé Nós a minha chuteira jogando Sonata 10, tira o seu ponto G, deixa você molhadona Mato na sua cara, você de Guadu na cama Caramba, me te ama, não para, não para, terrível malvada Desce até o chão, quica no carraba, pra rapaziada, é Te faço um pique, se você rebola na track, três dias longe de casa com as putas da internet Uh, baby, uh, baby Tudo isso proporcional pra você Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma, toquita nunca pede pausar Desce a lingerie da Prada, no baby doll, prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma, toquita nunca pede pausar Desce a lingerie da Prada, no baby doll, prefere ficar pelada, só de lençol Um mago de fish, outro de croco, hoje tem de monte quem já teve pouco Tem que nóis recusa, vou ficar chatão no rolezinho de raia-busa Desculpa, meio na cara, for as ladies vai notar, oh, ah, ah, ah Fuck game, guarda o Johnny Cannon, Timber, Luiz e Milton Vai tentar e não vai pegar, ah, 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 ah Carburando Mary Jane e essas baby, quer me dar Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma, toquita nunca pede pausar Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe, tia, que merece uma salva de palma Pô, quem tá no café de pausa Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol É o bonde dos mesma canalha Que trampa, que joga na cara Ainda por cima espanca a sua conta bancária Rolê de cavalo gringo, faz geral me ver Virei assunto mesmo sem passar na sua TV E o som que toca nos falantes aos maloqueiros Ela se joga filme e bate um desespero Vende família boa, nós pobre, louco e guerreiro Nem pensa em valor, quer ver geral, fica maneiro Pois é, hoje saquei do penteado e do jacaré Mané, quem quer chegar no meu ombro e nem passou do pé Quem é, quem falou que malandragem não exige fé Donativa pro que der e vier Na cabela em cima do que é Calma, calma Sabe tia que merece uma salva de palma Pô, quem tá no café de pausa Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma Sabe tia que merece uma salva de palma Pô, quem tá no café de pausa Mas que a lingerie da Prada é no Baby Doll Prefere ficar pelada, só de lençol DJ te marque mais uma vez E aí DJ GM, é a Mandrake, Mandrake na voz Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, com assemelhança e muito amor Capricha na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Como é falha o ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, com assemelhança e muito amor Caprichou, caprichou na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do zero Rei do zero Rei do zero Rei do zero da minha história, nem sei como tu vai reagir, quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim, quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar, mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar, quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho, se eu tivesse parado voltava do zero e seria só tempo perdido, e com letra por letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora, um carro e uma goma da hora não chora mais de veneno, só chora de realizar, realizando o que eu sempre quis ver minha mãezinha e meus irmãos felizes, ver minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi uma goma de boy, pra nós forgar e curtir, minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi uma goma de boy, pra nós forgar e curtir, minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, alô mãe, alô mãe, manda a conta pra mim, que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra, com letra, escrevi sem caneta que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãezinha e meus irmãos felizes E minha família vem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Minha felicidade é ver você feliz DJ GM, é o MD DJ GM, é o MD Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe